Nós somos a família dos dedos Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmanteiro, irmanteiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebetero, bebetero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Ia, 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 ia Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha cães Ia, 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 ia Era ó, ó aqui, ó, ó ali Ia, 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 ia Por todo lado seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha porcos Ia, 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 ia Era oi, 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 oi Ia, 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 ia E nesse sítio tinha cavalos Ia, 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 ia Era ri, 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 ali Ri, 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 ri Por todo lado seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha vacas Ia, 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 ia Era mamã aqui, mamã ali Mamã, mamã por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha patos Ia, ia, ia Era quaco aqui, quaco ali Quaco, aqua por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Um nenenzinhos pulando na cama Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca Ha, ha, ha Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu As mamães fazem chuchuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, três, três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, um, um Era um na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos. O outono já chegou! Vamos desfrutar! O vento frio está sentindo, juntem-se a mim, o outono já chegou. Vamos todos passear, já podemos vislumbrar, vejam as maravilhosas cores do outono. O chocolate quente sabe sempre bem melhor, e sentado no parque vendo os patos a andar. Vamos todos passear, já podemos vislumbrar, vejam as maravilhosas cores do outono. Crunch, 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 faze as folhas pelo chão, enquanto eu ando salto e salto sem parar. Vamos todos passear, já podemos vislumbrar, vejam as maravilhosas cores do outono. Vejam as maravilhosas cores do outono. Eu adoro o outono com os meus amigos e a minha família. Consegue ver as folhas que estão caindo, os truncos ficam laranja e marrom. Vamos todos passear, já podemos vislumbrar, vejam as maravilhosas cores do outono. O chocolate quente sabe sempre bem melhor, e sentado no parque vendo os patos a andar. Vamos todos passear, já podemos vislumbrar, vejam as maravilhosas cores do outono. Crunch, 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 faze as folhas pelo chão, enquanto eu ando salto e salto sem parar. Vamos todos passear, já podemos vislumbrar, vejam as maravilhosas cores do outono. Vejam as maravilhosas cores do outono. Abra as mãos, gire, gire, agora bata os pés e cante a canção dos planetas. Consegue ver Mercúrio, está tão perto do sol, ali está Vênus, tão bonita, brilhante e coberta de nuvens. Gire, 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 gire. Aqui está a terra com mar e deserto, floresta e montanha e vida. E não muito longe chegamos em Marte, o planeta vermelho perto de casa. Gire, 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 gire. Veja ali, é Júpiter, o maior planeta de todos. O próximo que vemos é Saturno, tem um lindo anel ao redor. Gire, 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 gire. Bem em frente está Urano, brilhante, verde e azul. Ali está Neptuno com treze luas, um planeta tão longe do sol. Abra as mãos, gire, 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 agora bata os pés e cante a canção dos planetas. Abra as mãos, gire, 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 gire Ele disse, nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Deixe-me apresentar-vos os meus monstros favoritos Conheço o senhor marrom Pela cidade adora andar Pelos prédios sentado é o maior mas carrancudo Um dia adormeceu Os carros a buzinar As pessoas a queixar Não bloqueia o viaduto seu mauzão Conheço meus monstros favoritos São grandes e mauzões São horríveis de se olhar Mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos São grandes e mauzões São horríveis de se olhar Mas eles são apenas burros Conheço o senhor alto Vocês não conseguem ver Ele passa por baixo dos seus pés E faz com que você caia Ele ria sem parar Até a mulher do perfeito encontrar Nele escorregou e caiu Então e chorou, chorou, chorou Conheço meus monstros favoritos São grandes e mauzões São horríveis de se olhar Mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos São grandes e mauzões São horríveis de se olhar Mas eles são apenas burros Conheço uma senhora mágica Tem uma vida trágica Quando você está mesmo feliz Ela faz você chorar Um dia conheceu um palhaço Virou seu sorriso ao contrário Ela tentou e tentou e falhou E nunca mais foi encontrada Conheço meus monstros favoritos São grandes e mauzões São horríveis de se olhar Mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos São grandes e mauzões São horríveis de se olhar Mas eles são apenas burros E para finalizar Ali está a madame fermento Estraga tudo que você cozinhar Quando ia para uma grande festa Mas então um certo dia Provou seu primeiro bolo Agora já uma chefe é E tem uma padaria junto ao lago Conheço meus monstros favoritos São grandes e mauzões São horríveis de se olhar Mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos São grandes e mauzões São horríveis de se olhar Mas eles são apenas burros Você quer conhecer mais monstros? Até breve! Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado Som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado Som quadrado Sou um círculo Um círculo E eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo Um círculo Sou triângulo Triângulo E sou muito pontiangono Eu tenho três lados Sou um triângulo Triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou retângulo Eu sou um círculo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo Retângulo Sou uma estrela Uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela Uma estrela Sou um coração Coração Eu sou círculo Fui muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração Coração Sou um diamante Diamante Você me vê no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante Diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C E vou cantar com você Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu, chuchu As mamães fazem chuchuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Pé direito pra frente, pé direito pra trás Pé direito pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente, pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente, mão direita pra trás Mão direita pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra trás Vamos todos pra frente e é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Vamos todos começar a remar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo, não se esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo, não se esqueça de gritar Vou, 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 vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Eram dez na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Um Era um na cama e o pequenino disse Boa noite Uma maçã é vermelha Vermelha, vermelha O céu é azul Azul, azul O gramado é verde Verde, verde O sol é amarelo Amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca Branca, branca A chaleira é preta Preta, preta Abóbora é laranja Laranja E a minha língua é rosa Rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Uma maçã é vermelha Vermelha, vermelha Vermelha, vermelha O céu é azul Azul, azul O gramado é verde Verde, verde O sol é amarelo Amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca Branca, branca A chaleira é preta Preta, preta Abóbora é laranja Laranja E a minha língua é rosa Rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Construa a ponte só com ferros Só com ferros, só com ferros Construa a ponte só com ferros Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir, se partir Os ferros podem se partir Minha linda senhora Construa a ponte com parafusos Parafusos, parafusos Construa a ponte com parafusos Minha linda senhora Os parafusos Os parafusos em ferrujão Minha linda senhora Construa a ponte com pãezinhos Com pãezinhos, com pãezinhos Construa a ponte com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos vão cair Os pãezinhos vão cair Vão cair Vão cair Os pãezinhos vão cair Minha linda senhora Construa a ponte com prata e ouro Prata e ouro Eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro Prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio E sumiu E sumiu E sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo? Libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo? Minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo Libertá-lo, libertá-lo Cem reais vão libertá-lo Minha linda senhora Cem reais não tenho não, não tenho não, não tenho não Cem reais não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão vai ele então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca A buzina do ônibus Pela cidade Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Os bebês no ônibus Pela cidade As mamães fazem Chu, 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 chu As mamães fazem Chu, chu, chu Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Mão esquerda, gluglu Mão direita, gluglu Abana e a cauda, gluglu, glu Pé esquerdo, gluglu Pé direito, gluglu Abana e a cauda, glu, glu, glu Gluglu de superu Gluglu de superu Gluglu de superu Gluglu de superu Gluglu, glu, glu Sinto o som a bater Os pés a mexer Será que posso um peru comer? Dia a dia são de graças Juntos a conviver Onde temos um peru pra comer? Temos tortas de abóbora Recheio, uai tão bom! E todos os que eu amo bem por perto Mão esquerda, gluglo Mão direita, gluglo Havana e a cauda, gluglo, gluglo Pé esquerdo, gluglo Pé direito, gluglo Havana e a cauda, gluglo, gluglo Gluglo de superu 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 Gluglo de superu